Você acompanhou com a gente uma boa parte das conversas, né? A Retrocon surgiu, na verdade, eu e o Tio Zão, a gente já faz a live e tem esse contato com a comunidade, e o Kleber tem de outra maneira, com as revistas, né? Então a gente, surgindo a ideia de fazer um encontro mesmo dos retrogamers e tal, que já existe, né? Mas num formato um pouco diferente, né? Juntando a nossa galera aí, todo mundo que acompanha as lives ou acompanha a Warp Zone, e fazer um encontro pra reunir essa galera e tentar trazer mais gente. Até de uma maneira profissional pra fomentar as lojas também, e a galera se encontrar. Porque, assim, todo mundo que gosta de retrogame acha que, ah, eu gosto, mas eu queria ter mais gente, conhecer mais gente. Então a gente fez um ponto de encontro, né? O Canal 3 também já faz isso há vários anos, né? Teve encontro, inclusive, recentemente eu faço parte do Canal 3. Mas tentando fazer um formato diferente, trazer os youtubers também, juntar a galera da nova geração com o retrogame. Que, na verdade, o retrogame nada mais é que um fã de games, não tem? Muita gente fala, você é fã de retrogame? Não, eu sou fã de game, de maneira geral. Mas o retrogame também, ele não tem só os games antigos. Sempre tem uns games mais novos, ninguém tem os games só games antigos, né? Tem uns 3, 4 loucos que tem só games antigos, tá? Mas, cara, a grande maioria, o cara tem também um Play 4, um Play 5. Que ele joga todos, né? E hoje, até os consoles mais novos focam muito no Retro. Então, a Retro.com foi a simples ideia de juntar toda essa galera aí. E fazer um ponto de encontro pra trocar ideia, conhecer as lojas, conhecer a live. A gente conhece muita gente na live pela live, mas conhecer pessoalmente também, né? Levar os Pinball lá, trazer uns youtubers, como o Ed foi, como o BRKS foi, ver o Beran, o Rato e todo mundo que foi lá. Fala o nome de um, não fala do outro, é que tá injusto. Mas a galera toda que participou. Então, a ideia foi essa, fazer, juntar a comunidade num evento organizado, né? E pra proporcionar tudo isso. A loja, a jogatina, conhecer os youtubers e nos conhecer, que é o mais legal. Um monte de gente que você vê nas lives, você vê nos podcasts, você conheceu lá, não conheceu? Você tava lá. E o ponto que você falou é interessante. Essa experiência é legal. Lá você conseguir ficar mais próximo do youtuber que você assiste, que você acompanha, conseguir ter o contato de uma forma até fácil. Porque às vezes você vai num evento maior, você vê, mas de longe. Sim, é. Ali você tem a chance de ter o contato, né? Foi bem legal. Então, o evento, ele proporcionou isso pelo tamanho. Um dia, se ele crescer muito, fatalmente, vai acabar sendo um pouco menos acessível. Mas a ideia nossa é que seja sempre assim, acessível. E os próprios youtubers que foram, gostaram muito também desse contato. Porque é o que você falou, eles mesmos vão num evento maior, né? Não é por culpa deles. Não tem nem como. E não consegue, né? Vire transitável. Fica até... Falta ter segurança. Um monte de gente com um lado lá, pendurado no cara. Para ir um tropeçar no outro, um bater no outro lá, acaba ficando insustentável. No nosso evento, isso foi bem mais legal. Os caras, até no começo, quando os caras chegaram, todo mundo ficou meio... Meio excitado de ver. Depois que o pessoal viu que estava acessível. Ele ia conseguir chegar perto, diminuiu aquela muvuca. Então, ficou cheio, sem estar tanto montuado, né? Os caras gostaram muito. Eu conversei com o Kleber no final de semana, a gente teve um evento lá no Canal 3, e o Kleber estava lá, né? Eu fui dormir. Estava por lá e tal, e a gente bateu um papo lá, e com a pergunta que eu fiz para ele, eu fiz o seguinte, o que você acha de ter eventos como esse, você vê como a concorrência e tudo mais? Ele falou, não, pelo contrário, quanto mais eventos tiver, melhor é. Por exemplo, no Retrocon, eu não aproveitei praticamente. Eu trabalhei pra caramba, o tiozão trabalhou pra caramba, todo mundo aproveitou. Aqui eu estou curtindo, estou vendo, olhando, achando uma coisa legal, vendo alguma coisa. Então, é importante ter mais eventos, que além de você poder acompanhar, cada vez mais a comunidade vai crescendo, vai subindo. Claro, mas... A gente vai no evento do outro e participa, né? Porque eu lembro que na Retrocon eu tive lá umas vezes, você parece um doido. Resolvendo alguma coisa, cochila também, todo mundo muito corrido lá, né? E aí você vai em outro e você consegue ficar mais à vontade. Claro, é quando você faz o evento, você está preocupado com tudo que está acontecendo, né, cara? Está tudo certo, você está preocupado em servir todo mundo. Você está meio que vigiando, né, tudo, né? Sim, sim, você não consegue relaxar. Claro que é legal ter o contato com as pessoas, mas você não tem tempo pra isso. Agora, foi até bom o ponto que você tocou. O Canal 3 concorre? Primeiro, eu sou do Canal 3 faz 23 anos. Nós já fizemos encontros do Canal 3 com 6 pessoas, 6, 7 pessoas no apartamento. Entendeu? Que era um encontro de colecionadores que a gente tinha pra trocar jogo, trocar ideia, né? E começou com... A gente tinha um grupo no Yahoo Groups, e falava, eu vou levar um videogame diferente. Você leva outro, eu levo outro, pra gente conhecer os videogames. Coisa que eu nunca vi nem em revista, nem em site, tem coisas absurdas, que é um encontro de colecionadores. Aí começou a crescer, e pra mim ele continuaria do mesmo tamanho, um encontro de colecionadores. Mas é claro que vai divulgando, é inevitável ele crescer, vai crescer mesmo. Mas são formatos diferentes. Aí eu fui, inclusive, o ano passado eu fui com a minha loja no Canal 3, e esse ano eu fui pra dar rolê. Primeiro que pra mim é ruim sair de sábado da minha loja, que sábado, devido às lives, o pessoal vai muito sábado na loja pegar os itens e conhecer a loja pessoalmente, né? Então sábado é ruim pra mim sair da minha loja, eu deixo meus clientes na mão. Então eu não quero isso, quero dar atenção pros meus clientes. Você vai lá não só conhecer a loja, pegar o item e conhecer você também, né? Sim, sem dúvida, conhecer a equipe, a loja, jogar um pimbo, etc e tal. A gente proporciona hoje a loja, a Mr. Games e a casa, é um ponto de encontro, não é só uma loja, é um ponto turístico quase. A casa, o que tem na casa hoje 20, 30 máquinas, não tem nenhum lugar do mundo, de graça. Não é que não tem no Brasil, não tem nenhum lugar do mundo. A minha loja é um pouco menor, mas já tem lá seis, cinco máquinas, três pimbo, mais um arcade e mais um simulador. Eu montei um simulador na loja, top. Pra galera ir lá passar o tempo, não só lá comprar ou buscar um produto. Uma experiência, né? Passar o tempo, um ambiente de locadora. A gente não ia na locadora quando era moleque pra encontrar e trocar ideia. Então as lojas viraram isso, um ponto de encontro. E aí voltando aos eventos, eu falei no domingo pro pessoal do Canal 3, são meus amigos organizadores, eu faço parte, mas eu falei, faz 23 anos. A gente precisa ter uma agenda. Cara, cabe cinco eventos no ano. Cada dois meses você vai no evento. Quanto mais tiver, mais a galera vai se encontrar, vai trocar ideia. Fortalece. Porque é legal, a gente tem carência disso, inclusive. De encontro, de eventos. Então um não atrapalha o outro. Fazer uma agenda, desde que não conflite datas, cara, dá pra fazer cinco, seis no ano. É legal demais. E são formatos, não é melhor ou pior, tá? Vamos deixar claro. São formatos diferentes. Propostas diferentes, talvez. E pontos na cidade diferentes. Sim. Que aí também tem isso, né? Às vezes eu não consegui nesse, por questão de distância. Sem dúvida. Essa data eu não consegui, consegui nessa e assim vai, né? São públicos diferentes. No Canal 3, mais colecionadores, um monte de mesas, estandes, que as mesas eram grandes. Não eram estandes, mas era do tamanho do estande. É legal. Bastante coisa legal. Pra você comprar, tem até mais coisas. Formato mais de feira mesmo, né? A Retrocon foi com atrações. Você vai ver um youtuber que você não tem acesso. Pô, meus caras, eu acho que chorava quando eu vi os youtubers mais famosos lá. A gente também não demonstra tanto, mas quer ver o cara lá, né? Ali tinha a... Pô, a Tectoy foi no nosso evento. Mais um monte de gente. Você fala de um, acaba sendo injusto com o outro. As exposições. Então, são formatos diferentes. No nosso, tinha mais coisas pra fazer com a família. Né? Atrações diversas e tal. O Canal 3, pra quem coleciona, você vai lá, você fica louco. Um tanto, tem 60 pessoas lá, bancas vendendo as coisas, fica louco. Pra quem coleciona, é uma loucura. Então, são formatos diferentes. E cabem mais 4, 5 eventos no ano. Não conflita, nem concorre. Tanto que, na Retrocon, teve um estande pro Canal 3. Promover. A gente ia dar um estande pra um cara que concorre, que é inimigo. Você tá no meio dos dois, né? Sim, faz parte dos dois. Tem espaço pra todos e são formatos diferentes. O nosso evento, a Retrocon, não comparando só com o molde. O pessoal fala, é a BGS e Retro. É um evento com estandes, com empresas, né? E que, focado no Retro. O Kleber até falou o seguinte. Você vê como um concorrente, se de repente a gente soltar a data, ele coloca no mesmo dia. Aí vira concorrente. Mas, enquanto isso... Na verdade, é perto dos dois, né? Ele falou, não, jamais. Ele falou que é parceria. Ele falou, se a gente fosse inimigo, como as pessoas acham que de repente é, eu não estaria aqui no estande fazendo o dele. Ele deu espaço. Eles estavam, tinham espaço no nosso. E a gente, e o Kleber tava lá. E eu só não fui, porque eu não queria desmontar a loja. Porque ano passado eu fui com a Mister Games. E se eu não fui pra dar rolê, é que você falou, se eu vou como loja, eu não consigo conversar com todo mundo, não consigo ver tudo. Você não curte o evento, você participa. Você trabalha no evento. Você trabalha no evento. Então eu fui mesmo como membro do Canal 3 pra ver todo mundo lá. Comprei um monte de coisa também. Troquei ideia com a galera toda. O legal de falar isso, que não é concorrência, porque às vezes parece óbvio, mas não é. Mas as pessoas tendem a sempre querer comparar e conflitar. Tudo. Criam polêmicas, né? Querem criar polêmicas. E no meio da Ibope, né? Tem que dar Ibope. Vamos fazer uma treta. É, você não falava em claro. Ah, concorre. Não, não, concorre. Tudo precisa ter dois lados. Você pode gostar dos dois e pode ir nos dois. Vamos ficar devendo. Eu falava que tá meio baixo o meu som, dá um feedback. Depois eu deixo mais perto aqui, ó. Vou deixar mais perto. Tá baixo aí, produção. Já acertou? Não, a gente já arrumou isso aí. Já corrigiu, já. Já arrumou isso aí. Já arrumou isso aí, já arrumou isso aí. Então, deixando claro, não tem. E outra coisa legal. O Canal 3, como eu falei, já foi em evento do Canal 3 com 6, 7 pessoas. E ele começa a crescer. E aí, um evento pega até outro de referência. Quando você faz um evento, uma organização razoável e tal, você tem um patamar. Você não pode baixar daquilo. Então, um evento até incentiva o outro a crescer e se organizar. Isso faz parte. Em qualquer segmento, quando alguém evolui, sobe um nível, a palavra é essa. Quando alguém sobe um nível, você não desce dele mais. Você vai ter que igualar, né? Você vai ter que igualar. Então, a gente já fala... Ele já puxou pra cima o mercado ali, a régua. Eu, tiozão e o Cleber, a gente fala um monte de que ele tem muito orgulho do evento. Foi um desafio gigantesco. Você participou de uma boa parte dele, você sabe. Você estava lá, inclusive. Sim, sem estante. E a gente tem orgulho, sim. A gente fez o melhor evento do Retorno já feito. Não desmerecendo nenhum. O formato diferente. O formato que não tinha. Ah, por isso que o Canal 3 é ruim? Muito pelo contrário. Estava lá, foi bom pra caralho o evento. Mas eu fiz um evento diferente. E a gente criou o monstro. Que aí a gente vai ter que fazer um evento, no mínimo, igual. É. Então, mas a gente ficou muito satisfeito. A exigência é o que você voa, daí pra cima. Porque eu falo que é o melhor. Não porque é melhor que um, que o outro. Expectativa, de público e de alcance. E a expectativa foi alcançada em 110%. Não em 100%. Entendeu? Você estava lá, você viu isso. Muito orgulho, né? Entendeu? Então, isso dá um orgulho. É um trabalho infernal. Dia sem dormir. Não, seis meses fazendo. Os últimos 40 dias sem dormir quase. A última semana, absurdamente estressante. Mas o resultado foi extremamente gratificante. A minha equipe, minha loja me ajudou pra caramba. Montamos a loja inteira lá. A gente ia mudar da loja fazia dois meses. Tiozão fazia menos ainda. Ele desmontou a loja, colocou no caminhão e levou a loja quase que... Vai. 70% da loja no evento. E a gente replicou na sua loja lá ainda. Com o balcão no formato da loja e a parte externa da loja tem uma parede que é um painel. A gente replicou na retrocom. E até você falou assim, Jeff, seis meses preparando o evento, né? Aí foi o primeiro e tudo. Então, tinha toda uma expectativa. Quando acabou esse evento? Acabou o domingo. Na terça-feira eu já tava pensando no próximo. A gente tava pensando no próximo, mas ainda nas contas daquele, né? Mas agora, na verdade, o tiozão foi viajar. A gente voltou a conversar ontem sobre o evento do ano que vem. Então, vamos tentar definir alguma coisa pra começar já também atrás. Trabalhar já com mais calma, né? Bom que já tem um caminho, já fizeram o primeiro, né? Uma agenda que tem que ser uma data ou a mesma ou bem próxima. Até pra fixar uma data, pra o pessoal se acostumar com ela. Naquela época do ano sempre tem, né? É, BGS, por exemplo, é sempre outubro, né? Então, já sabe que vai ser a gente. Eu falei pro pessoal do Canal 3. Canal 3, tipo, última semana de outubro, né? Retrocom, a nossa intenção é a última semana de julho. Que foi... Ele foi marcado, na verdade, no meio de julho, quando a gente marcou. Aí teve alguns contratempos que passaram pra última semana de julho. A gente queria fazer julho, que é o final das férias escolares aí. Apesar de não ter o público infantil, mas tem aquele... É, mas tem o pessoal, o... Faculdade. O mais velho que leva. Sim, faculdade também, né? O devosfio na faculdade, é. Vamos lá no evento de games e tal. E, de repente, tem algum influenciador que você colocou influenciadores novos. Então, já... Pô, vamos lá que eu quero... E o legal ali, cara, que... O muito legal da Retrocom e de qualquer evento retrô... Mas a Retrocom teve muito isso. É do pai levando o filho e mostrar o que ele jogava. Muito legal isso, cara. A integração de gerações, né? O filho... O pai mostrando pro filho o que ele jogava. E o filho mostrando pro pai o youtuber que ele curte. Então, a gente tentou... Tentou e conseguiu unir duas gerações aí. Você joga no celular assim, o pai precisava jogar na TV. É, vem a ver com a linha. Eu vejo isso na loja. Como eu falei, a Retrocom foi a síntese do que acontece pra gente no dia a dia. Porque na loja tem muito disso. Tem o Alpinball e, às vezes, o pai entra lá meio carrancudo. Hoje, muito menos, né? Porque, mesmo porque, tem muito dessa imagem que você falou no começo. Ah, o videogame curte pra criança. Era nos anos 90. A criança dos anos 90 tá com 40 anos hoje. Já foi, né? Já foi criança. Mas quando tinha ainda muita criança... Ela cresceu jogando, inclusive. Sim, claro. Parou jogar. E qual que é a mudança principal, digamos, disso aí? O cara que jogava nos anos 90, hoje, ele tem poder de compra pra comprar um videogame em um jogo. É verdade. E o mercado do videogame hoje, o videogame, de maneira geral, o foco dele é uma pessoa de 35, 40 anos, tá? O game é de todas as idades. É a diversão mais democrática que existe, né? Mas ele é de todas as idades. Que outra diversão ou jogo você pode juntar filho, pai e avô no mesmo jogo com chances iguais? Só videogame. Só videogame. Entendeu? Ou homem, mulher. E qualquer tipo de... E jogos diversos, né? Você não tem o tipo assim, o jogo é esse tipo. Não. É jogo de todo tipo, né? Sim. É jogo de tudo. E fala nisso. Você que acompanha jogos desde o início, praticamente, aqui no Brasil, né? Desde os primeiros jogos lá. E você vai vendo a evolução dos jogos. Você foi jogando, acompanhando. Como você vê esses jogos de hoje e os antigos? Principal. O que você sente mais de diferença entre eles, assim? Bom, só finalizando aquela que eu tava falando. Aí, o pai, às vezes, ia com o filho, há uns 10 anos atrás, tinha uma exposição. Ele chegava meio carrancudo, meio bravo. A hora que ele via o videogame lá, ele falava, pra ver o que o pai jogava. Então, aí o cara lembra que ele jogou também. Que muito cara envelhece e esquece que fez um monte de cagada, que foi moleque também já, né? Muito cara. Então, a loja proporciona isso. E hoje, muito mais com os pimbos e tal. O pai chamava o pimbo pra jogar aqui. É verdade. Às vezes, ele pega no pé da criança, né? Que tiver, fica no joguinho. E quando ele vê, ele lembra que eu era assim. Exatamente. Aí, quebra aquele escudo, aquela barreira. Muito legal isso. E quanto a antigo e moderno, cara, é uma evolução inevitável. Eu vejo hoje como menos novidades, porque é pior ou melhor? Não. Porque já mostraram tanta coisa. Imagina como é duro pra um cara inovar hoje. Porque eu vejo que antes era mais simples e mais prático. Devido a hoje o que é atualização, instalação, essa série de coisas eu vejo antigamente como mais prático, mais passatempo. Então, hoje existe, mas é específico. Hoje os passatempos ficaram mais pro celular, tá? Porque pega um jogo hoje pra muita gente...